Olá bombardeiros, sejam bem-vindos a esse canal hiper mega legal. Dá uma porrada no olho do seu irmão para ajudar fortemente no like. Apenas os mitos se inscrevem no canal então manda ver. Bom antes de tudo um aviso, não use esta arte sem autorização. Agradeço ao Mafia EVZ por fazer essa mega encomenda, ele é um cliente fiel. Confira a arte que ele presenteou a TVZ. Apenas os mitos se inscreva no canal. Apenas os mitos se inscreva no canal. Apenas os mitos se inscreva no canal. Se você gosta de conteúdo assim deixa sua opinião nos comentários. Atualmente não estou mais homenageando a nenhum youtuber de Bomber Friends, pelo simples fato deles nem mesmo notarem isso. Pretendo fazer algo mais diferente para não me frustrar. Se gostou deixa o like, se não gostou não me importa, curte assim mesmo. Papai ama você seus lindos. Papai ama você seus lindos.